Dê um joinha, dê um like e se inscreva no canal para poder trazer mais preces e orações para vocês, ok? Ative o sininho para receber as notificações. Vamos começar a oração. Salve Deus! Salve Jesus Cristo, nosso Senhor! Salve o Espírito Santo! Salve Tupã! Salve Oxóssi! Salve Oxum! Salve Caboclo Frecha Dourada! Que a luz de Deus desça até nós, nós trazendo a paz, o amor e a compreensão espiritual. Que ilumine este ambiente, descarregue a todos os irmãos. Irmãos, purifique a cada um, que cada irmão possa ver as suas imperfeições e assim possa se transformar numa pessoa melhor. Por cada passo que os irmãos dão à procura da evolução espiritual, menos débitos terão de resgatar. Que os irmãos tenham os seus pensamentos. No amor e na caridade, a cada irmão é responsável pelo seu adiantamento espiritual. O nosso planeta passa para um novo mundo com mais luz. Assim, todo o mal não ficará nesse planeta. A luz de nosso Senhor, Jesus Cristo, banhe a cada um dos irmãos. Que assim seja. Amém. Amém.